Eu estava sentado lá fora na última meia hora tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato de eu estar aqui vestido desse jeito. E eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade ou dedicação ou trabalho em equipe, mas eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? É, eu vim correndo lá da delegacia até aqui, é verdade. O que fazia antes de ser preso? Eu estava pintando meu apartamento. Ele secou? Eu espero que sim. Christopher fica comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação, você! Você é tão fraca. Fraca não, eu não sou é feliz, eu não sou feliz! Então vai buscar felicidade. Jay disse que é muito determinado. Ah, ele ficou esperando diante do prédio com um trambolho com mais de 20 quilos por mais de um mês. Disse que é inteligente. É, eu acho que eu sou, sim. E quer aprender esse negócio? Sim, senhor, quero aprender esse negócio. E começou a aprender por conta própria? É claro que sim. Me responde uma coisa, você é feliz? Sou eu. Porque eu sou feliz. E se você é feliz e eu sou feliz, isso é muito bom, né? É. Primeiro na sua classe, na escola, segundo grau? Sim, senhor. Quantos tinha na classe? Ah, uns 12. A cidade era pequena. Escuta mais devagar. Olha, ele pode até parar, porque você não vai conseguir. Eu vou sim. Não, vou sim. Não vai nada. Eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta, E se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta. E eu vou achar a resposta. O namorado da minha irmã, ele abriu um restaurante e ficou de me arrumar um emprego por lá. Eu vou pra Nova York, Chris. O que você diria, se alguém viesse aqui fazer uma entrevista sem paletón, E eu o contratasse, o que você diria? Que ele devia ter uma calça muito, muito bacana. Ei, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo, acontece que não tem salário. E eu não sabia disso. As circunstâncias mudaram, E eu preciso ter certeza de que eu seria capaz de sustentar o meu... Muito obrigado, senhor. E aqui está o seu recibo, toda a informação necessária. E foi um prazer fazer negócio com o senhor. Obrigado. Eu fiz uma entrevista, não, de um meter, para um estágio e... E eu consegui. Então, seria o melhor do meu estágio. Nós iremos ao jogo de futebol. Sério? É, possivelmente. O meu nome é Chris Gardner. O recado é muito obrigado por me convidar para o programa. Não é simplesmente passar ou não. É uma ferramenta de avaliação que usamos para separar candidatos. Por garantia, acertem tudo. Alô, senhor Ribbon? Alô, senhor. O meu nome é Chris Gardner. Eu sou da Dean Wither. Se você tem um sonho... Tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Para onde nós vamos agora? Nós temos que... Nós temos que ver alguém. Estou cansado. Chris? Chris? Vê se você não me enrola, cara. Não, não estou te enrolando, não, Ralph. Tá legal? Eu vou te pagar. Eu quero dinheiro agora, não depois. Olha, eu não fazia ideia de que você fosse novo da Dean. Eu gosto de você, mas de jeito nenhum eu vou deixar que vocês administrem nosso forno. Isso não vai acontecer tão cedo. Então, fique calmo. Relaxe. Curta o jogo, tá? A senhora tem um quarto. Ah, é... É só até eu consertar isso aqui e vender, porque o vidro dos canas quebrou e eu tenho que substituir. Tudo bem, mas olha só, eu gostaria de poder ajudar. Esse é meu filho, Christopher. Ele tem cinco anos. Oi, garoto. Precisamos de um lugar para ficar. Eu gostaria de poder ajudar, mas nós aceitamos homens aqui, apenas mulheres e crianças. Ele pode ficar aqui, mas você tem que procurar outro lugar. Não, temos que ficar juntos. Nós temos que ficar juntos. Tudo bem, olha só, você pode tentar o Glide Memorial. O cadastro começa às cinco e tenta chegar lá rápido, porque tem uma fila. Onde é que eu fico? É na Alice com o Jones. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro e me disseram que era preciso chegar aqui na hora. Eu cheguei na hora, eu estava na fila. Eu vim do trabalho, eu tenho um filho, eu cheguei na hora, eu quero o meu lugar. E agora, como é que você faz? A mamãe foi embora por minha causa? Ela foi embora porque ela quis e você não teve nada a ver com isso, tá bom? Olha, eu tenho que consertar o escândalo. Não vai. Não, 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 eu vou ficar logo ali, do lado de fora. Acabou! Lotação esgotada. Não tem mais quartos. Não tem mais. Infelizmente, pessoal, já encerramos. Voltem amanhã. Chris, tem cinco pratas? Eu esqueci a cat... Eu acho que tem mais aqui. Eu acho que Birdos está a fazer. Não tem mais. Eu acho que todo mundo tem mais Delta. É um pouco mais dele. É um pouco mais do mundo tem mais fruto. Eu acho que alguém começou a ficar aqui. Quando narrarcha se a casar de caixa da viória. É um pouco mais제로 já. É um pouco mais do movimento. Eu acho que o livro é sempre que não vai me fazer. Quando eu lembra o nosso grupo tinha crescimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto